Errou! Mas mexe, mexe que é bom! Quem sabe no auditório vai lá, vai lá, vai lá! Canta, meu bem! Não, vai embora, vai embora! Vai outra que sabe mexer, vai! Mas mexe, mexe que é bom! Aí, vem pra cá, vem pra cá! Fala pra ele como é que é! Vai lá, Rosimélia! Vai lá, fala como é que é! Oi, querida, tudo bom? Fala, como é que é? É mais mexe, mexe que é bom! É mais, mais mexe, mexe que é bom! Leva assim, sorria, sorria! Você está na televisão, sorria! Agora, vai embora! Leva só assim, vai aguardar! Saiu no cavalo! Agora, deixa eu ver qual é o próximo!